Fala Fogão, está começando a primeira edição do Radar Alvinegro nessa sexta-feira, 16 de agosto. Nesse próximo domingo, conforme você bem sabe, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, Botafogo e Flamengo vão se enfrentar no estádio Nilton Santos, num clássico fundamental para o desenvolvimento do campeonato, porque afinal de contas, o Botafogo líder tem 43 pontos, enquanto o Flamengo, terceiro colocado, tem 41, só que com um jogo a menos. Esse clássico de domingo tem importância porque é o famoso jogo dos seis pontos. Você vencendo, você vai abrir cinco pontos e o Flamengo não vai ter mais confronto direto com o Botafogo. Então sim, é o tipo de jogo que no fim de um campeonato, quando você olha para trás, pode fazer a diferença. A gente tinha uma dúvida sobre o que poderia acontecer para esse domingo, em meio a essa disputa das oitavas de final da Copa Libertadores. Inclusive a gente já tinha conversado aqui de que a escalação do nosso adversário dependeria muito e passaria muito pelo resultado que eles obtivessem diante do Bolívar no Maracanã. E a vitória por 2x0, considerando o jogo na altitude, não é uma vitória que dá um conforto assim total. É uma vantagem, obviamente, mas não dá um total conforto. Da mesma maneira como você tem que falar sobre a vitória do Botafogo sobre o Palmeiras. É uma vitória importante, uma vantagem importante, mas ainda assim a gente só tem o direito de empatar. Não é assim, a gente pode até perder por um gol diferente. Não, não pode. Só tem o direito de empatar. Então, claro, que para esse confronto de domingo, tanto o Arthur Jorge quanto o técnico Tite, eles vão ter que quebrar a cabeça para poder definir qual é o time que vai a campo. Só que tem um detalhe nessa história que pode pesar bastante a favor do Botafogo. Justamente para a gente poder conseguir novamente vencer o Flamengo no Newton Santos, porque tem sido chumbo trocado. A gente ganha como visitante, o Flamengo ganha como visitante. E isso já vem acontecendo pelo menos desde 2022, pegando aí a época da SAF. Então a gente ganhou em Brasília, eles ganharam no Newton Santos. A gente ganhou no Maracanã, eles ganharam no Newton Santos. A gente ganhou no Maracanã de novo, então que agora a gente ganha no Newton Santos. Justamente para poder quebrar esse ciclo e somar mais três pontos importantíssimos na tabela do campeonato. Contra o Bolívar, o rubro negro acabou perdendo o Pedro e também o Gabigol. O Pedro sentiu uma lesão na coxa, foi substituído pelo Gabigol. Passou um tempo, o Gabigol sentiu também lesão no posterior da coxa. O mesmo tipo de lesão. É claro que não dá para saber ainda qual é o grau da lesão e tudo mais, né? Porque os jogadores ainda têm que fazer exames, mas dá para a gente imaginar que para domingo nenhum dos dois esteja disponível, de repente. E aí o Flamengo vai ter que ir a campo com o Carlinhos, ex-Novo Iguaçu. Que claro, por mais que tenha ali suas qualidades, não é o Pedro. Só para você ter uma ideia da importância do Pedro no time do Flamengo, No Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem 35 gols marcados. E o Pedro participou diretamente, seja balançando as redes, seja servindo os companheiros, em 15 oportunidades. Isso é quase metade dos gols do Flamengo no campeonato, na competição. Chama a atenção, logicamente. Então você não ter um centroavante como esse para esse clássico tem um peso. Não dá para negar. Pelo lado do Botafogo, vale destacar que o Arthur Jorge vai ter o Tiquinho Soares e o Igor Jesus à disposição. O Tiquinho Soares voltou a ficar ali, relacionado no banco de reservas. O Igor Jesus foi titular contra o Palmeiras, fez uma grande partida. Não sei o que se passa na cabeça do Arthur Jorge em relação a isso. Vai dar sequência ao Igor Jesus? Vai dar a oportunidade do Tiquinho voltar a jogar como titular? Eu acredito que isso pode acontecer. Até porque é interessante para o nosso treinador que ele tenha os dois centroavantes num bom nível, com um bom ritmo de jogo, né? O Tiquinho veio com as dores nos joelhos. O Igor Jesus estava de férias, ainda está entrando naquele ritmo, mas já chegou chegando, o que é muito importante. Então, pelo menos falando de setor ofensivo, não temos problemas do lado de cá, falando ali de centroavante, né? Já o Flamengo não conta nem com o titular, nem com o reserva imediato. Então o Carlinhos, terceiro reserva, deve jogar contra o Botafogo. Mas o técnico Tite não tem só esses problemas para escalar a equipe do Flamengo. O Everton Cebolinha, por exemplo, que vinha sendo titular, teve uma lesão no tendão de Aquiles e está fora da temporada. O Bruno Henrique deve ir a campo, dá para a gente imaginar assim, assim como, por exemplo, o Luiz Araújo. Ou será que o Tite vai colocar um garoto? Porque, afinal de contas, o Luiz Araújo acaba se tornando uma peça fundamental, especialmente na ausência do Cebolinha. E o jogo vai ser na altitude. De repente, a gente pode ter o Matheus Gonçalves jogando. Matheus Gonçalves de um lado, Bruno Henrique do outro. É uma possibilidade. O Tite vai ter que poupar. Eu realmente estou acreditando que ele vai olhar para esse clássico e vai falar assim, pô, meu irmão, 2x0, 3.600 metros de altitude depois, não tem condição. E o Tite, mais uma vez, bateu no calendário, dizendo essa questão de você jogar de 3 em 3 dias e tal. Porque realmente pega para todo mundo. A gente viu o Botafogo também sentir essa questão do desgaste, ter problemas físicos por conta do calendário. Jogo de 3 em 3 dias, cara. Você prejudica a qualidade do espetáculo, você exige cada vez mais do corpo dos atletas e chega uma hora que não consegue. História, né? O Júnior Santos sentiu a fratura, teve a fratura, por conta de estresse, né? Fratura por estresse, não. Não ele estressado, mas por conta do impacto, né? Toda hora, impacto, impacto, impacto. E aí você acaba tendo problema. Inclusive, isso também aconteceu com o Vinha. Quando a gente fala de fratura, o Vinha também teve uma fratura. Só que ele teve uma lesão adicional que foi no joelho, na parte ligamentar, no cruzado. Então, assim, você tem dor de cabeça do lado de cá, com algumas contusões? Sim. E também tem dor de cabeça ainda mais recente do lado de lá. Vinha, Cebolinha, Pedro e Gabigol. Esses aí, carta fora do baralho. Agora, qual vai ser o onze titular do lado de lá? E qual vai ser o onze titular do lado de cá? Confesso a vocês que é uma pena, verdadeiramente uma pena, que a gente tenha um jogo dessa magnitude, com essa importância, já numa 23ª rodada de Campeonato Brasileiro, onde você tem o primeiro contra o terceiro colocado, mas um confronto que acontece em meio às decisões da Copa Libertadores. E aí você acaba deixando o Campeonato Brasileiro numa posição secundária, porque, afinal de contas, o confronto da Libertadores é mata-mata. Perdeu, está fora. Tudo bem, agora você tem aí a vantagem, tanto para o Botafogo quanto para o Flamengo. Os dois jogando fora de casa. Ok. Mas é aquilo. É um jogo eliminatório. O Botafogo, por exemplo, ele vai colocar todo mundo que jogou contra o Palmeiras? Acho muito improvável. A linha de zaga, sim, vai ter que colocar. Não tem muito para onde correr em relação a isso. No Botafogo, por exemplo, eu já não gostaria que jogasse, mas só passando a informação, só lembrando, o Alter está suspenso. E o Marçal também é ausência. Logo, a gente deve ter uma linha de zaga com o Matheo Ponte, Bastos, Barbosa e Cuiabano. Exatamente a linha de zaga que jogou contra a equipe do Palmeiras. Já no meio de campo, dá para a gente imaginar algumas modificações. O Grégory vai para jogo? Se ele não jogar, vai ser o Alain. Se o Marlon Freitas não jogar, pode ser o Tietê, pode ser o Danilo Barbosa. Ah, Vitor, mas contra o Juventude, Danilo e Alain não conseguiram fazer um bom jogo. Verdade. Mas isso não significa dizer que para sempre vai ser assim. Se o Arthur Jorge quiser modificar a dupla de volantes, ele tem essa possibilidade. Alain e Danilo, ou então Alain e Tietê, ou mesmo Cauê, se assim preferir. Na direita, o Luiz Henrique vai jogar? Ele tem jogado sempre, ele tem jogado direto. É uma arma importantíssima contra o Palmeiras na quarta-feira. O que será que ele vai fazer por ali? Eu não gostaria de ver o Oscar Romero jogando pelo lado direito. Sinceramente, o Oscar Romero não é o tipo de jogador para você colocar pela direita. Eu prefiro, já que ele já colocou o Cauê jogando pela esquerda, eu prefiro até o Cauê pela direita. Sim, é esquisito, eu confesso, é esquisito. Mas já deu para perceber que o Oscar Romero pela direita, ele não tem a intensidade necessária para fazer retorno. E isso concede espaços aos nossos adversários. O Oscar Romero tem visão de jogo, tem qualidade para encontrar os seus companheiros. De repente, pode ser muito mais útil se você colocar o Oscar Romero como o segundo atacante, que vai ter liberdade conforme o Savarino teve, para se movimentar para lá e para cá. Talvez seja melhor assim se você for utilizar o Oscar Romero. Mas olha, de verdade, eu não duvido que o Arthur Jorge coloque o Luiz Henrique como titular no clássico contra o Flamengo, porque, pelo pensamento do Arthur Jorge, de jogo a jogo, realmente não seria nenhuma surpresa que a gente olhasse lá a escalação do Botafogo contra o Flamengo na direita, Luiz Henrique. Eu, inclusive, estou esperando por isso. Agora, na esquerda, você até poderia colocar o Thiago Almada. Por quê? Porque o Thiago Almada não fez uma infinidade de jogos na MLS. Não é que o Thiago Almada já esteja saturado, já jogou para caramba. O Luiz Henrique, sim. O Luiz Henrique já jogou para caramba, porque você soma as partidas no Botafogo, mais os jogos lá na Espanha, no segundo semestre do ano passado. Ele já tem uma minutagem bem elevada. Agora, o Almada, ele não jogou assim. Meu Deus, já tem 50 jogos? Não, não é o caso. Então, poderia jogar. Mas ele pode colocar também o Matheus Martins, que é um jogador que tem talento, tem capacidade. E, inclusive, é a posição dele, né? É a posição dele. Você pode colocar o Matheus Martins por ali. Savarino no ataque, fazendo dupla com o Tiquinho Soares. Ou ele vai colocar um outro jogador por ali. Será que a gente pode ver, de repente, só um exemplo, tá? Tietê pelo lado direito, Matheus Martins pela esquerda. Você poderia colocar aqui o Romero, conforme eu disse, fazendo aqui um segundo atacante flutuando, e o Tiquinho Soares. Se ele quiser dar uma descansada no Almada, no Luiz Henrique e no Savarino, acho que é mais ou menos isso que pode acontecer. Embora eu acredite que ele acabe colocando, caso utilize, o Romero aberto pela direita. Eu não gosto da ideia, sinceramente. Por isso que eu estou aqui deixando claro a minha preferência. Romero como um segundo atacante com liberdade pra flutuar ali por trás do centroavante. Porque visão de jogo ele tem, mas intensidade pra fazer corredor lateral, pra ajudar na marcação, não é a dele, vamos ser sinceros. Agora, se a gente tem dúvidas do lado de cá, por conta só de, olha, talvez seja melhor ele poupar, ou ele vai poupar, não é nem questão de ser melhor ou não, ele vai poupar, porque vai ter um jogo decisivo contra o Palmeiras. Mas lá no Flamengo, o Tite vai ser obrigado, obrigado a deixar vários atletas de fora. O jogo na altitude vai desgastar o Flamengo uma barbaridade. E eu não sei se você estava assistindo ao confronto de ontem, mas quando terminou a partida, dava pra perceber que os jogadores do Flamengo estavam muito desgastados. Muita coisa. E o jogo na altitude vai ser uma parada assim, insana, 3.600 metros. O Tite vai poupar no Clássico. E o Botafogo vai ter uma grande oportunidade pra poder explorar esse time alternativo do Rubro Negro, que a gente possa fazer um grande jogo. Vamos ver o que o Arthur Jorge vai programar, planejar, pra esse Clássico. Tem seus palpites, Fogão? Então coloque seu comentário aqui embaixo, quero saber o que você pensa sobre as prováveis escalações, as alternativas que tanto o Arthur Jorge quanto o técnico Tite podem utilizar pra esse Clássico de domingo. Um Clássico importantíssimo. Daqui a pouquinho eu estou de volta com mais conteúdo aqui no canal, claro, conto com a presença de vocês, a moral de vocês. Tamo junto e até daqui a pouco. Tchau.